É uma honra estar no maior palco do Nordeste fora do Nordeste Eu sou nordestina, eu sempre sonhei em cantar aqui no CTN Então pra mim vocês já imaginam, né? Eu tava ali atrás assim, ó Morrendo de ansiedade pra vir cantar pra vocês Muito obrigada, viu? Olha só, esse show tem três regras muito importantes pra que ele aconteça Avisaram pra vocês na portaria? Não avisaram? Que absurdo! Eu vou avisar então Se vocês não cumprirem, eu pego as minhas coisas e vou embora Mentira, mentira, não vou não Primeira regra Hoje vocês são obrigados a serem felizes Cara de puta não fica nesse show A pessoa fica só cara que não Segunda regra Pode beber até cair, só não pode vomitar Se vomitar na frente da cantora eu vomito junto com você Pensa na pessoa fraca Terceira regra Essa é muito importante, viu? Hoje é proibido ligar pro ex Principalmente se você estiver acompanhado Pelo amor de Deus Que casal Acompanhado não pode ligar pro ex Ó, a quarta regra a produção acabou de me mandar Tem que seguir a Priscila no Instagram É arroba Priscila Meireles Oficial Porque todo pobre que se preza tem um oficial no arroba Cês já viram rico com oficial? Não Rico tem verificado Pobre tem oficial Então cês vão lá Arroba Priscila Meireles Oficial Igual tá passando ali no telão E me segue Fechou? Eu vou escolher quem tá me seguindo agora nos primeiros Trinta minutos e eu vou seguir de volta Cês já segue faz tempo? Então manda um oi lá pra mim que eu vou seguir você de volta Bom, regras passadas Posso começar o chão? Sim ou não? Então eu vou começar Sejam bem-vindos ao chão da Priscila Meireles